TAMOS JUNTOS TROPINHO, AGORA VAM REGIRR UM VÍDEO AQUI DO HUOK, O ÚLTIMO VÍDEO AQUI DO HUOK, HUOK MODE, TAMOS JUNTOS TROPINHO BORA LÁ ASSISTIR COMIGO ENTÃO SEUS DOIDOS, TAMOS JUNTOS, JÁ SAPECA O DEDO NO LIKE, TAMOS JUNTOS, COMPARTILHA QUEM CURTIU O CANAL AÍ, É NÓIS TAMOS JUNTOS DOIDÃO EM, OKLAHE, TÁ LÁ AÍ! A DOIDO SÓ! EITO PÁg View, QUEBRABA! O uok é brabo demais velho Nossa Senhora, OU, TÁ LAGARSE, EITA DOIDO Esses efeitos tá bonitos demais, o vídeo eu cico bofica Que bomim, hein? Ossssss.. A Doid Eu tava com um postão, eu tava com um postão nossa a gata e mais um e trope 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Provada a queda do jeito movimentação, hein, movimentação insane, hein doido uau, campeão uau, campeão eita, boa e levando a gaquinha, hein nossa senhora, nem enxerguei eita, traçalho, hein é sério hein nossa nossa essa jogada acho bonita a gente se inspirou nele né e ele se inspirou na pátria pela pátria nossa eita bebê o rock é penhão o google aqui google versus rafão e aí mesmo eita só um capenta lacasper nossa bebê toma a doido de outro mundo em drop acho que ele está no emulador mas aqui tá no mobile também verdade a senhora o efeitos top nossa eu vendei esses efeitos com o rock em drop se alguém souber me fala como faz esse efeito aí comenta aí no vídeo deixa o comentário sempre e drop que ajuda muito aí o youtuber recomendar a gente nossa bebê ó foi o cara com a bagaçou ele eita ele só precisou de ovo em eita doido é só talagaço nossa doido toma toma nossa senhora a senhora aí ó toma a granadinha toma 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 tomou nossa na cachileta toma jaquinha já era doido a bebê toma bebê nossa nossa todo mundo é doido o eita doido e água da senhora sim você 그래도 top hein, nossa senhora, ficou muito bonito nossa senhora, essa foto joga demais, entendeu? Eita, travou o cara eita, o cara vai bagaçar ele? Não, eita eita doido hum, mandou uma dancinha, o cara é peludo, nossa senhora, eita, mandou outra dancinha tem outro cara lá, será que vai? eita, na primeira doido nossa senhora o cara é muito rápido nesses giros todos, hein nossa doido nossa não, deu nem tempo hein, Zecaim toma 1 2 é só um talagaço e tchau 3 olha que belão, nossa senhora olha que belão é doido uh eita esse não deu em, agora foi vamo lá eita bebê eita eita doido nossa senhora, rock é pelão, rock é pelão demais nossa senhora nossa senhora nossa senhora nossa doido nossa senhora doido nossa senhora doido nossa senhora doido é muito legal tá esse efeito do rock, tá muito legal esse efeito do rock Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora doido Vai jogar muito doidão